O vídeo de hoje é essa maquiagem aqui, ó, que eu estou apaixonada por ela. Usei a paletinha Sunflower, de novo, aí que vocês sabem que é minha paixão. Também usei alguns produtinhos importados junto, gente. Sempre falo pra vocês, se joguem nos produtos aí que vocês têm, não precisa usar o que eu tô mostrando aqui, tá? Eu tento fazer essas misturas de nacional com importado, produto baratinho com produto caro, pra mostrar pra vocês que não tem problema, tá? Às vezes a gente quer investir em um produto, mas não quer investir em outros. A gente quer uma sombra que é cara, mas a gente quer uma paleta baratinha. Então, gente, dá pra se jogar em tudo aí. Tem opções também baratinhas desses produtos, pra vocês adaptarem aí. Então é isso. Se você já gostou desse olho aqui e quer ver como eu fiz, é só continuar assistindo. Vamos lá começar esse tutorial, tá? Eu vou usar essa paletinha Sunflower aqui, da linha Bruna Tavares. Gente, eu fiz uma série de vídeos, que foi o 10 looks de uma paleta, usando essa paleta. Então, assim, tem muita ideia de vídeo com ela. Vou deixar o link passando aqui pra vocês. Então, confiram, tá? E eu vou começar usando ela. Eu vou começar aplicando essa sombra aqui, ó, que é essa mais mostarda, tá? Por todo o olho. E também, gente, subindo pro côncavo, tá? Então, o que que eu faço? Eu aplico ela com o pincel assim primeiro. Por toda a pálpebra. Eu não vou usar... Eu só passei a base, o corretivo, tudo aqui na pálpebra, tá? Não usei fixador, nada. E aí eu aplico ela aqui por toda a pálpebra do meio. Assim, ó. Dessa forma, tá? Com esse pincel aqui. E, gente, a hora que chegar na parte do côncavo, o que que eu vou fazer? Antes de aplicar ele aqui no côncavo, eu vou pegar essa sombra aqui, ó. Pode ser com o mesmo pincel. Eu sempre falo pra vocês pra ficar com o papelzinho limpando, tá? E aí eu vou pegar essa sombra aqui, ó. Que ela é babada, gente. Ela é muito maravilhosa. E vou aplicar onde? Eu vou aplicar, gente, abaixo da sobrancelha já. Se não gostar de uma sombra, tipo, dourada aqui, gente, Pode usar a sombra que você tiver, um iluminador, tá? E aí eu venho com um pincel maior assim, ó. E aquela sombra mostarda, ponho aqui no fim e esfumo aqui, ó. Pra subir no côncavo, tá? E aí é aquele negócio. Vai aplicando e esfumando aqui, ó. Desse jeito. Aí, gente, antes de fazer mais partes aqui, da parte de cima do olho, Eu vou aplicar o lápis preto, esse meio da toque de natureza, que está acabando. Vocês vão parar de ver ele, gente. Porque, ó, o bichinho durou, hein? E aplico ele fora também. Eu gosto de um pouquinho mais grosso aqui, tá? E aí vem muito de gosto de cada um. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pincel novamente aqui, limpar, E vou aplicar o douradinho no começo do olho aqui, ó. Que é aquele mesmo que eu apliquei aqui, no começo, abaixo do sobrancelho. Então, eu aplico só um pouquinho aqui, tá? Feito isso, gente, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma sombra mais escura, que é esse marrom aqui, ó. No fim do olho. Pra ficar com esse efeito aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicando aos pouquinhos aqui. Não trago ele muito pro começo aqui, tá? Só venho mais ou menos até aqui na metade. E vou esfumando aqui o canto. Já faço a união da parte de baixo aqui também, tá? E vou fazendo isso. Sempre esfumando. Esse pincel, gente, é um pincel que eu acho maravilhoso. É o W905 da Macrylan. Eu acho ele um pincel assim, que pra esfumar lugares pequenininhos, principalmente o fulizinho aqui, é muito o que você faz. Esse mesmo marrom você pega com o pincel lápis e esfuma esse preto aqui, ó. Assim, tá? Ó. Vou até esfumar mais aqui desse lado, porque é mais grito, só. Faz assim, tá? E agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou usar duas sombras importadas, que eu tava querendo usar em algum vídeo aqui. E vou aproveitar. Eu vou usar essa sombra da Tarte aqui, gente. Ele é um Chromopaint. É uma sombra bem brilhante. Essa daqui na cor Beach Bay. Ela é assim, gente. Vou mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo? Ela é bem brilhante, tá? Vou pegar o mesmo pincel que eu apliquei a sombra aqui. E eu vou aplicar ela. Você pode usar ela com o pincel umedecido ou com o pincel seco. Eu quero um efeito mais suave, então eu vou pegar o pincel seco, tá? E aí eu vou pegando aos pouquinhos e aplicando aqui. Olha o efeito dessa sombra. Então coloca aqui no meio e espalha assim, ó. Porque eu não quero o efeito muito power dela. Ó. Trago até aqui onde começa o marrom, tá vendo? Assim. Olha que sombra maravilhosa. Olha isso, gente. Coisa linda. Tá vendo, ó? Faz assim, tá? E aí o que eu vou fazer? É... Vocês viram que eu usei super pouquinho dessa sombra. Agora eu quero um pouquinho de glitter, ó. Esse efeito de glitter aqui, tá? E o que eu vou usar? Eu vou usar essa sombra da Estila aqui, ó. Que essa daqui aqui tem karma. Aquela que ficou super famosa um tempinho aí atrás. Gente, sempre falo pra vocês. Usem produtos que vocês têm. Então pega uma sombra brilhante aí que combine com esse tom. Pega uma sombra. Tem muitas sombras agora. Por exemplo, a Miss Larry tem umas sombras assim. A Tambo. Marisade lançou também. Então peguem opções aí que vocês acham que são mais acessíveis, tá? Eu sei que a sombra da Estila é mais difícil de achar, porque não vende aqui no Brasil. Mas hoje em dia a gente tem muita opção de sombra líquida, assim, com brilho e marcas nacionais, tá? Então eu vou pegar. Pego no próprio pincel, assim, ó. Bem pouquinho. E vou aplicando aqui, ó. Porque eu quero um efeito de glitter leve. Eu não quero aquele efeito super de glitter, sabe? Então eu vou aplicando devagar e dando batidinhas, ó. Vou pegando do próprio pincel. Ó, e aplicando aqui, tá vendo? Sem muito efeito de brilho, gente. Eu quero suave, ó. Eu só quero dar esses brilhinhos assim, mas sem estar com muita coisa. Então eu vou fazendo desse jeito, tá? Aplicando devagarzinho e já misturando aqui, ó. Feito isso, gente, o que eu vou fazer? Vou voltar com aquele marrom com o pincelzinho que eu falei pra vocês que eu amo da MACDELA. Eu vou pegar aqui no fim e aplicar aqui, só. Feito isso, eu venho com o pincel maior que eu esfumei toda essa sombra e esfumo aqui, ó. Faço assim, tá vendo? Ó. Desse jeito. Agora, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um delineado mais fino, que eu vou usar esse delineador aqui da Louis Antz, que é um delineador que eu gosto bastante. É o Super Line. E vou colar o meu cílio puxiço. E aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Com a make pronta, eu coloquei o cílio puxiço, passei uma máscara de cílios e de batom. Eu fiz uma mistura aí, que eu usei esse lápis aqui da Jasmine, gente, que eu acho que eu paguei, tipo, R$2 dele. Esse daqui é na cor V85. Não fala cor nada. Tá escrito V85 L2. Comprei nessas lojinhas aí que vendem coisa de maquiagem. Ele vem até um apontador aqui, ó. E ele tem essa cor aqui de fora. E de batom, gente, eu usei esse batom aqui, ó, da Stilauder, ó. Que é um batom em bala nude normal, gente. Mais claro, assim. E ele é na cor Vanilla Truffle, tá? Ele é da linha Pure Color. É esse batom maravilhoso aqui. Mas usem o batom que vocês tiverem, tá? Eu gosto, sempre falo pra vocês que eu gosto de ir mudando os produtos pra vocês terem os produtos que eu tenho. E esse batom é um batom cremoso. Eu achei que por ele ser mais branco, assim, o contorno deu um destaque. Então gostei bastante. E essa foi a make de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa like, gente. Se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro de tudo. E um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!